E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazoni, você tá no canal Trage Cômico e bora pro vídeo de hoje. Nos últimos dias, tá rolando uma parada esquisita na esquerda. Eu já tinha reparado que o Henry Bugalho, que pô, talvez muitos de vocês conheçam porque ele é um desafeto declarado do Nando Moura, acho que do MBL também, recentemente ele fez um debate escrito com o pessoal do MBL, né? Eu lembro de ter conhecido o Henry Bugalho há muito tempo que ele tava criticando o Felipe Neto. Ele fez um vídeo criticando o Felipe Neto porque ele tinha falado umas paradas absurdas. Felipe Neto, que já tinha naquela época, se eu não me engano, era na época do cabelo colorido, ele já tinha um público infanto-juvenil e ele fez um vídeo falando porque eu vou pegar o teu pai, depois eu vou largar ele, vou deixar teu pai com depressão, não sei o quê. Falou umas paradas absurdas no vídeo e aí o Henry Bugalho pegou e falou mano, olha o conteúdo que esse cara tá criando sabendo que ele tem um público infanto-juvenil. Fez uma crítica coerente, o pessoal percebeu, pô, realmente o que esse cara falou aí faz sentido, mas depois, né, ele acabou passando um pano pra muita coisa do Felipe Neto e se aproximou, porque estavam naquela guerra, né, tinha aquela parada de Felipe Neto versus Nando Moura, então o Henry Bugalho acabava tretando com o Nando Moura pelo Felipe Neto, e aí o Felipe Neto começou a divulgar pessoas que estavam tretando com o Nando, isso faz um tempo. Eu não acompanhei mais muito o Henry Bugalho de lá pra cá, mas o que eu sabia é que, enfim, era esquerdista, né, tava com o pessoal aí da esquerda produzindo seu conteúdo, só que, aparentemente, tá rolando uma cisão. Pra gente que pensa também sempre que, tipo, que a esquerda é unida e tal, é até certo ponto, né, até certo ponto, porque eles também brigam bastante. E o primeiro sinal que eu tive foi um tweet totalmente fora de contexto que apareceu pra mim, que me deixou meio pensativo, assim, meio sem entender a situação. Foi isso aqui, ó, o Henry Bugalho tweetou. Cara, eu vi isso aqui e eu perguntei, eu não entendi, ele é de direita agora? Porque... O que que tá acontecendo? Bom, eu não apresentei, tava dando a introdução do tema, mas estou aqui hoje com o BH e com o Logica 101, a tropa anti-militância. E juntos nós comentaremos esse assunto. Então, se vocês quiserem fazer uma apresentação aí e já começar a dar suas considerações finais sobre esse tweet que eu acho que foi um tweet based do Henry Bugalho, mas meio esquisito, vindo de um cara de esquerda, né? Vai aí, BH. Então é isso, tô aqui pra acompanhar esse caso com o Wagner, vamos ver o desenrolar, se inscrevam lá no meu canal, Media BH e tamo junto. Alguma consideração sobre esse tweet? Acha que o Henry Bugalho foi based? Cara, eu preciso entender mais sobre o caso, melhor eu quero ver tua cronologia. Mas se pensasse que é um cara de direita falando essas coisas, faria muito sentido, né? Porque basicamente a esquerda trata assim, é como a gente sempre é tratado por esses caras. Tipo, o esquerdista faz análise crítica, o direitista faz ataque, né? Os esquerdistas fazem ciência, os direitistas positivistas aí acho que até não. Mas enfim, eles são do lado oprimido, a direita é do lado do opressor. Eles expressam a verdade sobre a realidade, a direita reproduz a ideologia dominante. Isso aqui é basicamente o que a esquerda fala sobre a direita em média, né? É que agora, como a esquerda tá brigando entre ela, ele tá recebendo ataque da esquerda, e deve ser tudo isso aí. Isso é uma parada que eu quero falar, porque basicamente quando você vê um esquerdista sendo minimamente coerente, ele é enxotado do grupo, tipo o que aconteceu com o Glenn Greenwald, né? Lógica, se apresenta aí e dá suas considerações iniciais sobre o caso. Fala, galera. Aqui é o Lógica 101, o canal Lógica 101, traduzindo para o português. Tipo a Zoe, né? É, tipo a Zoe 101. Mas enfim, eu sou mais bonito que ela. O pessoal das antigas vai pegar essa referência. Mano, é muito interessante como o pessoal da esquerda, eles realmente vivem numa bolha. Eles nunca entendem isso daí, porque quando eles veem alguém da direita falando exatamente a mesma coisa que ele falou aí, eles pensam tipo, não, não, vocês estão chorando. Eu já até vi esquerdista falando que a mídia é de direita. A mídia, os grandes canais de televisão são todos dominados pela direita. Eles fazem isso direto, mano. Direto eles fazem isso. É bizarro isso. Eu falo, cara, isso daí é bizarro. Mas é muito bom quando qualquer um deles dá um passinho para o lado, tá ligado? Tipo, dá um passo errado com a militância, aí eles começam a ver. E aí acontece exatamente isso daí que aconteceu, né? Esse tweet aí é uma obra de arte. Pois é, isso aqui foi em novembro. Então parece que ele já tinha começado a tretar com esses caras há um tempinho, dia 7 de novembro, foi no começo de novembro. Estamos em novembro, né? Mas isso aqui foi bem no comecinho. Agora a gente já está no dia 22, não sei quando que vai sair o vídeo. Mas, há poucos dias atrás, ele foi mais fundo nessa treta. Porque aparentemente, o pessoal do Galãs Feios, que também são uns militantes de esquerda, né? Fizeram um vídeo falando que eles não concordavam em nada que o Bugalho defendia, ou com quase nada. E aí, ele fez esse vídeo aqui, que é o Resposta aos Galãs Feios. E nesse vídeo, ele fala um pouco sobre o posicionamento dele. E também é nesse vídeo que ele deixa escapar essa informação de que vários youtubers de esquerda foram financiados para defender a democracia. O que é bastante curioso. Esse vídeo dele, eu achei muito bom, na real. Porque é um vídeo onde ele mostra que ele tem defesas mais razoáveis, digamos assim. Ele é um social-democrata. Então, ele é contra... Comunismo. Comunismo, basicamente. Basicamente, ele é contra comunismo, exatamente. Eu ia falar que ele é contra tirania e ditadura e... Também. É, e autoritarismo. Essa era a palavra. Ele fala nesse vídeo que ele é contra autoritarismo. Que ele defende muito mais as liberdades individuais. O que, dentro da esquerda, é uma parada... Crime. É, quase nunca o pessoal defende isso. E aí, ele estava falando sobre a defesa da democracia. Mostra alguns dos posicionamentos dele. E fala sobre essa galera que foi chamada para defender a democracia, né? Youtubers pela democracia ou alguma coisa assim. E que foi financiada para falar isso. Incluindo ele. Ele aceitou porque ele realmente queria defender um modelo democrático vigente no Brasil. Ele falou que a defesa era essa. Não era uma democracia depois de uma revolução. Não. É o regime democrático vigente do país. Basicamente, era um grupo contra o Bolsonaro. Porque o discurso naquela época era que o Bolsonaro era antidemocrático, o Lula era pela democracia. Então, tinha que votar no Lula pela democracia. E também tem algumas coisas interessantes. Ele fala, nesse vídeo, que, inclusive, teve um humorista que foi convidado para essa campanha dos youtubers pela democracia e que agora está cada vez mais ligado com o pessoal radical. E é óbvio de quem ele está falando, né? Ele não cita o nome. Mas é claramente o Santinelli. Então, o Santinelli foi convidado, foi financiado por um projeto de youtubers pela democracia. E agora a gente vê o Santinelli colado nos comunistas o tempo inteiro. Está lá com a galera da Soberana, do Ian Neves. O tempo inteiro estão, ó, grudado. Como é que é isso, mano? Os caras são financiados para defender a democracia enquanto estão colados ali. O Santinelli, salvo engano, ele é comunista assumido. Ele usa lá, né, a foice e o martelo e tal. E é super próximo dos comunistas da Soberana. Para você ver, né, mano? Os caras que estavam defendendo a democracia e recebendo ainda para isso. Tem uma pinca de incoerência, cara. O que, dentro desses movimentos, isso daí não é nem mais uma surpresa, sabe? O cara defendendo, supostamente, a democracia e aí falando de revolução. Os comunistas que são contra o armamento da população e falam de revolução armada. Você fica, tipo, eu não estou entendendo mais nada, cara. Não, é completamente bizarro, mano. Porque os caras falam... Alguém falou recentemente, eu vi algum vídeo de alguma pessoa falando, eu não entendo por que que não tratam vocês como... O pessoal, né, os comunistas, como antidemocráticos também. Que talvez seja só porque consideram que eles são irrelevantes demais para dar essa moral toda. Porque, cara, eles estão defendendo a ruptura democrática com todas as letras. Só que eles não são uma meada, cara. É que a esquerda, cara... É que a esquerda, ela usa democracia como uma palavra coringa, que pode significar o que ela diz significar democracia. É o que eles fazem com todas as palavras, né? Em alguns casos, é. Apoiar a democracia era meio que ser contra o Bolsonaro, entendeu? Não era realmente apoiar a democracia, necessariamente. É, ele fala que nesse apoio da democracia estava um apoio às urnas. E aí você pensa, isso aqui foi um financiamento que veio de fora, tá? A gente vai ver aqui a matéria da Gazeta do Povo. Influenciador diz ter sido financiado para falar mal de Bolsonaro nas eleições. O que ele falou, na verdade mesmo, nas palavras do Henrique, é que ele foi financiado para defender a democracia. E nessa defesa estava criticar os arrobos autoritários do Bolsonaro, defender a urna eletrônica, e eu sei que esse financiamento veio de fora. Aí você se pergunta, por que que alguma instituição de fora estava preocupada em pagar e pagar bem? Ele deixou... Ele deixou... Claro, vai. De forma implícita, ele deixou claro que a grana era boa. Ele falou que a grana era boa, se eu não me engano com essa palavra. É, ele falou que estava vindo uma grana boa de fora, e que muitos aí aceitaram essa grana para defender a democracia, e que algum lugar aí, alguma organização de fora... Eu suponho que tenha alguma ligação com o Jorginho Soros, suponho, é só uma suposição. Mas enfim, a questão é, por que que tinha interesse de uma organização de fora em pagar para influenciadores brasileiros defender a urna eletrônica, por exemplo? Não é estranho isso? Então, eu acho que dá para verificar se isso aí veio do Jorginho Soros. Daqui a pouco a gente vai saber. Provavelmente, provavelmente. Eu acho que vai chegar lá. Eu queria saber, na verdade, quem são os outros youtubers que participaram desse projeto Youtubers pela Democracia, porque agora nós sabemos que teve o Bugalho, e ele deixou nas entrelinhas ali que também tinha o Santinelli. Eu sei alguns. Quem, então? Joga os nomes aí. Então, cara, mas eu não sei se eu posso jogar os nomes também. Tu sabe de formas... É, exatamente. Tipo, como é que eu sei? Eu fui no processo já. É, então, mas eu estava pensando que isso aqui deve ser público, né? É só uma questão da gente ir atrás e saber, porque, obviamente, eu não acompanhei a campanha deles, porque era um monte de esquerdista falando que estava defendendo a democracia, sendo que era só uma campanha para o Lula e contra o Bolsonaro. E a prova de que era só fachada é que o próprio Henry está criticando agora a galera que aceitou grana de fora para dizer que ia defender a democracia, sendo que está andando junto com revolucionários que defendem abertamente a tomada do poder através de revolução armada. Mas isso é público. Acho que, teoricamente, não tem problema a gente saber quem participou, porque eles fizeram essa campanha publicamente, né? Cara, eu queria entender por que o George Soros financia isso aqui. Eu acho que nem ele quer isso aí. Cara, mas ele financia isso no mundo inteiro. Não é só aqui. George Soros financia um monte de... George Soros financia a campanha do PSOL. George Soros é um financiador da esquerda ao redor do mundo todo, mano. É um projeto de poder. Isso é verdade. O que acontece quando você tem tanto dinheiro que você não tem mais nada para fazer? Eu acho que ele está trocando dinheiro por poder. É uma questão... O cara, ele quer conquistar o poder no máximo de lugares possíveis. Existe um plano, obviamente, muito grande por trás, né? Mas a gente sabe que o George Soros é um clássico financiador de campanhas de esquerda no mundo todo. Não é só no Brasil, na América Latina. Não. No mundo todo, esse cara está financiando... Ele financia praticamente toda a ONG ativista de movimento de esquerda, de feminismo, BLM, todas essas ONGs, de alguma forma, têm dinheiro do George Soros pingando na conta deles. Isso é real. Só que, sei lá, mano... Eu fico pensando o que passa na cabeça desse velho, mano. Já vai de base, já, mano. Logo, logo. Cara, mas tem algumas coisas engraçadas, por exemplo. Ele financia... Quer dizer, financiou a Ucrânia contra a Rússia, por exemplo. Mas acho que é porque é a posição dos Estados Unidos, né? A dos esquerdistas aqui dos Estados Unidos é full... Não, ele não é um comunista. Ele é um esquerdista dos Estados Unidos. Que é um... Basicamente... O esquerdista dos Estados Unidos é o quê? É um progressista woke. É um woke. É full woke. Tanto que é um meme dos Estados Unidos você ser woke, a pessoa falar I stand with Ukraine, tá ligado? Tipo, é um dos chavões woke aqui. Tu vê. Interessante. É, óbvio que vai ter algumas diferenças, né? Porque, bom, eles não gostam de russos. E também eles não gostam do Putin. Porque eu acho que tem muito woke que acha que o Putin é conservador demais, né? Tem, sim. A Rússia no geral, né? É, é bem conservador. Então, o Putin ele é uma figura controversa, né? Porque ele é aquela aquela figura, sei lá, ele tem raízes no comunismo, mas ele também defende questões conservadoras. É tipo o que a China faz também. Sim. E ao mesmo tempo ele comanda a ex-União Soviética. Então, os comunistas estão sempre de olho no que ele tá fazendo. Basicamente. E até torcendo a favor, às vezes. Porque o Putin quer reanexar vários países até ficar grande como a União Soviética era e até melhor. Então, é por isso que o Putin gera tanta controvérsia que você vê, às vezes, você vê tanto pessoas de direita e de esquerda gostando dele por motivos diferentes. Tipo, o esquerdista gosta do Putin porque ele é comunista, o direitista gosta do Putin porque ele é conservador. E esquerda e direita odiando o Putin pelos mesmos motivos também. Tipo, o direitista odeia o Putin porque ele é comunista e o esquerdista odeia o Putin porque ele é conservador. O cara joga para os dois times. É, ele é uma figura estranha. Mas, enfim. Mas, ó, voltando a falar sobre o tema, eu quero muito saber quem são todos esses youtubers. Eu também quero, mano. Bom, basicamente aqui a gente viu que como de costume não era só teoria da conspiração da extrema direita que existia uma rede de financiamento de canais de esquerda para fazer campanha para o Lula e contra o Bolsonaro. Isso aqui, basicamente, é o que a esquerda acusa a direita de, tipo, o gabinete do ódio ou aquelas redes organizadas. Pô, me acusaram disso recentemente um cara da Soberana me colocou no meio de uma acusação dessas falando que existe uma rede de financiamento de canais de direita no meio da cultura pop e tal. Eles sempre acusam, tipo, não, a direita está sendo financiada. E aí falando do Brasil Paralelo. Que na época não me patrocinava, mas agora patrocina. Então já vou até puxar o gancho para o Mecham porque estamos na Black November. Então é o melhor momento para você fazer a sua assinatura da Brasil Paralelo. Está acabando o tempo, são os últimos dias. 50% de desconto, plano base saindo por menos de 10 reais por mês. Está muito barato. Não perca essa oportunidade. E agora, realmente, estou sendo patrocinado pela Brasil Paralelo. Mas na época eu nem era. E eles estavam dizendo, basicamente, que a Brasil Paralelo era uma grande instituição financiando aí canais de direita. Sendo que existe um alinhamento ideológico, obviamente, né? Só que, cara, eles pegam esse tipo de acontecimento para falar que tem toda uma rede. Sendo que os caras estão sendo patrocinados pela Panini, pela Disney, por grandes corporações. O discurso deles está alinhado com todo... Mano, pelo George Soros. E aí a gente vê. Os caras falam, não, é porque a direita que é esse grupo organizado que está com essas milícias digitais. E quando vai sair uma notícia, quando alguém acaba dando com a língua nos dentes, como acabou sendo o caso do Henry Bugalho agora, você vê que quem estava sendo financiado para fazer campanha durante as eleições era a esquerda, no fim das contas. Ora, que eles já têm um histórico, né? Lembra na época da Dilma no governo, quando estourou aquele escândalo dos blogs... O mensalinho, né? Teve o caso do mensalinho. Estavam sendo pagos justamente para fazer propaganda esquerdista. E acha que não tem mensalinho rolando? Sempre tem, mano. Com certeza tem. Sempre tem. Sempre tem. É, a gente sabe de alguns, mas com certeza tem. Tem pra caramba. Agora, a pergunta que fica é cadê o bilionário de direita para dar dinheiro para os guris? Então, quem dera essa teoria deles fosse real. Quem dera tivesse um financiamento absurdo aí dos canais. Porque basicamente a gente está falando... Cara, o motivo pelo qual qualquer pessoa de direita abre o seu canal, enfim, a sua rede social para falar suas ideias é porque a gente não está vendo isso em quase lugar nenhum. Agora tem mais gente falando. Beleza, mas é só pessoas independentes. E a gente precisa falar. A gente quer falar. E aí, óbvio, a gente vai se conectando. Por quê? Porque temos pensamentos parecidos. Simples. Não é porque tem uma rede toda de apoio financiando. Como é que a tropa anti-militância aqui se formou? Por quê? A gente entrou em contato com outro, trocou ideia e tipo, tá, vamos fazer uns vídeos juntos. Não é porque, sei lá, tem um bilionário que está pagando a gente para fazer isso. Elon Musk, hein? É, o Elon Musk que está jogando dinheiro na nossa conta. Quem dera tivesse, mano. Quem dera. Seria ótimo. Eu não ia esconder. Eu ia falar, ó, tem um bilionário que por meio dessa instituição tem as ideias que eu acredito. Logo eu vou defender isso e ainda ganhar dinheiro. Pois é, a gente nem precisa esconder. Tipo, eu, mano, fico feliz da vida em falar, tipo, olha só que belo trabalho que o pessoal da Brasil Paralelo, o pessoal da Manual, o pessoal da Bway está fazendo de financiar canais que defendem que a gente acredita em financiar os canais cancelados, os canais politicamente incorretos. Que bom que estão surgindo algumas empresas, algumas pessoas que estão financiando esse tipo de projeto também. Porque até então, cara, era muito difícil. Enquanto isso na esquerda acontece o tempo inteiro e eles ganham dinheiro de bilionário que financia ONG, que está por trás de ONG e também, obviamente, conseguem tirar muito dinheiro do Estado, né? Através dos mensalinhos da vida. Sim, e o pior é que, mano, de novo, né, cara? Esse daí é menos pior porque ainda veio de um bilionário, mas o caso da Dilma lá, mano, sai do nosso bolso, cara, que é o que os caras estão tentando aprovar aí também, né? O projeto, putz, que nem lá ia lá, gente. É, ainda obrigam a gente a financiar essa palhaçada. Olha só, aqui na matéria fala, parafraseando o Bugalho, era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações. Ó, então tinha... Ele colocou até o YouTube no meio dessa parada. Então, entre o YouTube e algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais importantes para gerar conteúdo pró-democracia, contra os arrobos autoritários do Bolsonaro. Ou seja, ele falou, é pró-democracia e contra o Bolsonaro. Financiamento de fundações de fora, tá? E do YouTube. Ou seja, também é uma grana que está vindo de fora. Cara, e você lembra que nessa época foi que eles começaram a atacar os canais bolsonaristas e, por exemplo, desmonetizar a Jovem Pan? Sim, rolou toda essa campanha de desmonetização dos canais bolsonaristas, dos veículos de imprensa bolsonaristas. Cara, essa é uma atuação clássica do Sleeping Giants, né? Eles fazem isso. Então, você vê. Vocês acham que o Sleeping Giants não recebe uma bela de uma grana de algumas dessas fundações lá de fora? Mano, isso é tudo... Isso sim é tudo orquestrado, é tudo programado. E não é... Ah, é uma teoria da conspiração mirabolante. Cara, volta e meia esses casos vêm a público. Não é segredo. Tipo, a gente sabe disso. A gente sabe que o George Soros tem um monte de ONG que ele financia um monte de projetos esquerdistas ao redor do mundo. Isso é um fato absolutamente documentado. Aqui a gente tem só mais uma confissão de um desses episódios. É público e tem um histórico, né? Igual a gente fala, isso aconteceu no passado. Por que não estaria acontecendo nesse exato momento? Porque aconteceu no passado praticamente não deu nada, né? Imagina agora. Vamos falar a verdade. Algum de vocês está surpreso com essa declaração do Bugalho? Vocês... Não, eu já sabia disso. É. Eu estou surpreso dele ter falado, né? Mas só porque voltou para morder a bunda dele, né? No final das contas. Mas o que está acontecendo ali por trás que ele revelou eu não estou surpreso de nada. Eu queria mostrar para vocês também isso aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro pegou essa fala do Bugalho e falou, o gabinete do ódio existe, mas é na esquerda. E aí, o interessante é que o Jones Manuel, um desses comunistas do YouTube aí também, apareceu para criticar o Bugalho. O Bugalho está virando figura não grata dentro da esquerda. Como eu falei, o cara ele decide ser um pouco based. E no caso aqui não é só porque o Bugalho acabou dando com a língua nos dentes. É porque ele está buscando ser razoável. Ele está falando, mano, a gente não estava lutando contra o autoritarismo? A gente não está lutando contra a ditadura, contra o golpe? Como é que a gente vai defender comunismo, mano? Não faz sentido. E aí o pessoal começou a ficar bolado com ele. Porque não pode. Então ele estava sendo coerente. Você vê, o esquerdista decidiu ser coerente, ele é enxotado da esquerda. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Green Greenwald. Então aqui ó, o Jones Manuel mandou, parabéns Henry, em um movimento só, conseguiu admitir que recebeu dinheiro gringo para despolitizar a eleição e não criticar o neoliberalismo. E ao mesmo tempo, deu munição para a extrema direita ficar latindo nas redes no Congresso. Um gênio. O que o Jones está basicamente dizendo aqui? Pô, mano, você explanou o nosso plano. Olha só que imbecil. Esse cara, deu com a língua nos dentes. Admitiu que a gente está sendo financiado por bilionário lá de fora. Olha só, deu munição para a extrema direita. Por quê? Porque ele decidiu falar a verdade. Tudo isso só para ser coerente? Só para ser coerente você admitiu isso daí? Só para ser transparente, para ser unesco público. O que ele queria? Que o Henry Bugalho não admitisse que recebeu dinheiro gringo. Mantesse em segredo para não dar munição para a direita de falar o que a gente fez. Cara, isso não é nenhuma surpresa porque foi basicamente a mesma discussão que teve com o Glenn também. Isso era na época das eleições americanas, que era o Biden contra o Trump, que estava rolando aquela parada do laptop do Hunter Biden e tal, que o Glenn saiu do seu veículo, que era o Intercept, porque ele estava sendo censurado dentro do Intercept porque ele queria fazer uma matéria contra o Biden. E aí eles não queriam, porque obviamente isso poderia impactar nas eleições. E o Felipe Neto, o grande defensor da democracia no Brasil, foi brigar com o Glenn e falou, pô Glenn, mas você não acha que é melhor esperar as eleições passarem para dar essa matéria, já que ela pode acabar sendo favorável para o Trump? E aí o Glenn respondeu muito bem o Felipe Neto falando, mano, não é assim que jornalismo funciona. Eu não posso ficar omitindo informação do público, especialmente uma informação que você mesmo está concordando é decisiva para uma eleição porque eu quero proteger um candidato e fazer campanha contra o outro, sabe? Não é assim. Tipo assim, eu sei a verdade, eu vou segurar a verdade porque essa verdade pode prejudicar o político que eu quero que seja eleito. O que o Felipe Neto está defendendo ali, mano? Está defendendo uma imoralidade. O Felipe Neto está falando, mano, joga para baixo do tapete. O Felipe Neto estava cobrando para que um jornalista jogasse para baixo do tapete informações comprometedoras contra um político de esquerda, porque para ele é muito mais importante fazer o assassinato de reputação contra o Trump e fazer a campanha e vencer a todo custo. Eles admitem isso, pô. Eles admitem. É a mesma coisa que o Jonas Manuel está fazendo aqui contra o bugalho. Você não pode falar a verdade. Você tem que jogar a verdade para baixo do tapete se isso for de alguma forma para prejudicar a esquerda e ajudar a direita. Eles atuam. E eles falam sem a menor vergonha que tem que fazer isso mesmo. Tem que ser falso, tem que ser desonesto, tem que ser mentiroso, tem que enganar o público. É impossível você ser coerente e você continuar na esquerda. Se você tentar fazer isso, uma hora ou outra você vai ser cancelado. E quanto a isso do laptop lá do Hunter Biden, tiveram várias pesquisas aqui nos Estados Unidos que demonstraram que eleitores, pessoas que votaram no Biden, se elas soubessem dessa informação, elas não teriam votado no Biden. E o percentual era grande, teria mudado. Era bem grande. Eu lembro de ter visto essa pesquisa, sei lá, quase metade dele era menos, eram uns 20%. Era entre 20% e 30%, mas, cara, isso daí aqui nas eleições já teria mudado. Sim, imagina, 20% ou 30% a menos de eleitores numa eleição que foi apertada, que foi decidida no detalhe, considerando que a eleição foi completamente limpa, isso muda a eleição com certeza. Era um percentual significativo, era um percentual que assim, se tivessem permitido que essa informação tivesse sido veiculada antes, o Biden não seria hoje presidente dos Estados Unidos. Então, você pode falar, essa pesquisa praticamente confirma que a campanha de desinformação esquerdista foi o que garantiu a vitória do Biden. Mais uma vez, assumindo que tudo lá ocorreu dentro da mais perfeita legalidade, o que é sintomático, porque você percebe que é praticamente uma democracia de mentirinha, já que você tem grandes veículos de imprensa fazendo campanha declarada praticamente por um candidato, chamando de fake news notícias verdadeiras que prejudicam o Biden e espalhando informação falsa, tentando derrubar de todas as formas matérias que vão contra o lado que eles estão defendendo. Por isso que a gente tem que sempre ficar preocupado com essas leis contra fake news e tudo mais, porque a gente já viu a esquerda utilizando isso o tempo inteiro. Eles usam isso. Tipo assim, essa matéria é ruim para o nosso lado, essa matéria é incômoda, fala que é mentira, derruba ela, não deixa divulgar, pune quem está propagando e aí se dois anos depois a notícia se confirma, dane-se. O estrago que ela poderia ter feito já não vai mais acontecer. Muitas pessoas nunca ficam sabendo da verdade, então, cara, eles jogam sujo mesmo. O jogo com a esquerda é muito sujo. É difícil? Os caras são inescrupulosos, mano. Enfim, vocês têm mais alguma consideração sobre esse caso aí da rede de financiamento esquerdista? Ah, é isso. Os caras são realmente inescrupulosos, eles vão fazer qualquer coisa que tiver alcance deles para simplesmente angariar poder. E, mano, a gente precisa fazer o nosso no nosso lado, né? A gente precisa criar uma... A gente basicamente precisa criar a nossa rede. Aqui nos Estados Unidos rola o Daily Wire, o cara tem a Fox News, os caras, tipo, eles não simplesmente ficam parados e falam, tipo, olá, os caras já dominaram a mídia e é isso aí. Não, os caras estão começando a fazer mais iniciativas no campo cultural e no campo midiático, porque esse é o caminho. Se a gente só ficar parado reclamando, no final das contas não vai acontecer nada. A gente precisa... O mais próximo que a gente tem no Brasil do Daily Wire, até em nível de tamanho e relevância mesmo, é o Brasil Paralelo. É o Brasil Paralelo. É o Paralelo mais próximo que tem aqui no Brasil é esse. Mas, realmente, a gente precisa de mais ainda, né? de mais iniciativa. Claro, os criadores independentes, eu, tu, BH, o pessoal da Liga Nerdola, todo mundo está ajudando também, mas a gente precisa de cada vez mais. Eu estou vendo aí que está tendo umas conversas sobre comprar o Estadão, enfim, tem alguns caras de direita que parece que estão comprando o Estadão. Rolou uma polêmica com o Estadão recentemente também. Ah, o Felipe Neto, né? Estava acusando o Estadão de ser de direita e falando que tinha sido fake news aquela história toda da dama do tráfico, porque simplesmente o apelido, teoricamente, era um apelido que não se usava antes. tapando para o governo, né? E é basicamente isso que os caras fazem o tempo inteiro, mano. Por isso que aqui é tenso. Eles ficam falando que é pela democracia que eles são contra os arroubos autoritários, mas é o jeito que os caras operam. Mentindo, enganando, fazendo rede de financiamento e acusando a direita de ter isso e gabinete do ódio e essa parada toda. É o clássico, eu sei que é manjado, mas é o clássico, acuse-os do que você é, né? Das coisas que você faz, do que você é, do que você diz, do que você prega. É sempre isso, o tempo inteiro. E em nome da democracia, supostamente. É ridículo. Cara, sobre essa polêmica do Felipe Neto que você comentou, você chegou a ver direito, assim, do Estadão? Qual parte, então? O que aconteceu? Teve aquela questão da dama do tráfico indo lá numa reunião no Ministério da Justiça. Aí a equipe investigativa do Estadão publicou isso e colocou algumas informações de que ela era condenada e estava tendo reuniões com o governo, que isso poderia sinalizar alguma coisa, já que a ONG dela tem ligações com o Mundo Vermelho. E é isso, o Estadão postou essa matéria. Aí, a esquerda meio que ativou um gabinete do ódio, entre aspas, assim, que eu também não sei exatamente como funciona, mas que várias pessoas começaram a destruir a reputação dessa jornalista do Estadão, especificamente. Começaram a chamar ela de dama das fake news. Aí o Felipe Neto entrou nessa e colocou lá a dama das fake news e, assim, parece muito que teve meio que um ataque coordenado para tentar salvar o governo na opinião pública e ele fez parte. Só que no outro dia, algumas pessoas, provavelmente, da classe jornalística que tem um contato mais próximo com ele, falaram, cara, deu ruim. Você não pode fazer isso. Você está atacando uma jornalista por fazer o papel de imprensa que é dizer a verdade. E se a gente não tem isso, a gente não tem imprensa. E aí ele voltou atrás, pediu desculpa e xingou o Estadão mesmo assim, mas tirou o ataque ao jornalista. É, mas ainda foi daquele jeito, né? Foi aquele pedido de desculpa do tipo, é, desculpa, mas o Estadão ainda é um veículo mentiroso de extrema direita, eu deveria ter criticado o Estadão, meu erro foi criticar jornalista, mas realmente eles estão inventando fake news e espalhando desinformação e é isso aí, o Lulinho é perfeito sim, não tem nenhum envolvimento com o comando vermelho, com o crime organizado em geral. Foi aquele pedido de desculpa bem meia boca, né? Mas sim, ele precisou apagar o tweet e fazer essa retratação. E ele disse que não tinha nenhum processo rolando, mas com certeza pegou mal pra caramba. Na verdade, Felipe Neto ganhou a alcunha de Dama da Blaze, né? Por causa disso. Foi parar nos training topics, chamaram ele de Dama da Blaze, botaram a foto dele, fizeram tipo uma copypasta ali falando, você conhece a Dama da Blaze, não sei o que, pra tirar uma onda com o cara, né? Porque ele começou a chamar a jornalista de Dama das Fake News, sendo que, mano, basicamente todas as informações eram reais. Tipo, a mulher realmente... Você inventou um bom título, tipo, não era nem um clickbait, você clicava na matéria por estar a Dama da Blaze, é Dama... Do Tráfico. Dama do Tráfico. Aí você via, ah, ela é mulher de um dos maiores líderes do Comando Vermelho do Amazonas. Hum, faz sentido. Condenada a 10 anos, todas as informações eram verdadeiras. E também a parada, ela se encontrou realmente, né, com o pessoal do Ministério da Justiça, com o Ministério lá dos Direitos Humanos, acho que também, foi um outro ministério, e com o Boulos. Então, assim, ela teve vários encontros com figuras importantes da esquerda e do governo, tudo isso continua sendo verdade. Não, e é engraçado, porque, assim, na época que saiu no Intercept o negócio estupro culposo, eles abraçaram e passaram um pano pro Intercept também. Sendo que o Intercept inventou um crime que nem tava no processo. Aí, realmente, não era só uma chamada, tipo, não é um inventou um apelido. Os caras inventaram um crime, falaram que tinha uma sentença que não existia. E aí, ainda assim, os esquerdistas, não, era só pra chamar atenção, né? Aí, beleza. Agora, inventar o apelido Dama do Tráfico, porque ela é meio que a primeira dama mesmo de um traficante proeminente do Comando Vermelho, aí não, aí é errado. Enfim, cara, é sério. Essa é a forma de operar dos caras. É completamente desonesta, insana e ridícula e, pô, mano, tem nem mais o que falar, né? Acho que com isso encerramos esse assunto aí também. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre? Não. Eu só queria, realmente, ver quem são esses youtubers que recebem essa grana de fora. É, eu acho que isso aí logo deve alguém... Mano, isso tudo com certeza tá público. Eles fizeram publicamente essa campanha, porque eles receberam pra isso. Então, não deve ser difícil de encontrar, né? Todos os youtubers que receberam aí pra fazer essa campanha dos youtubers pela democracia. Espero que logo a gente saiba o nome de todos eles, porque vamos saber aí. E quem é que recebeu bufunfa pra fazer campanha política pro Lula aí durante as eleições? Não, é só isso, mano. Eu acho que já tá bem claro, né? Que a verdade só importa quando corrobora a narrativa política deles. Se não corrobora, mesmo que seja verdade, mesmo que eles saibam disso, eles vão querer ocultar, porque não fala disso. E é isso. Igual eu falei, a gente precisa fazer o nosso lado de direita, a gente precisa das nossas mídias, a gente precisa do nosso grupo e o pessoal que tá assistindo, cara, Fortaleza, o Brasil Paralelo, o Jonas Bressan, com o método B-Way, todos esses caras, vocês têm o poder do voto na mão de vocês cada vez que vocês vão gastar um realzinho do seu dinheiro, vocês estão votando. Então, é isso, mano. Contra o bom com o pessoal de direita. É só isso. chegando até o fim, provavelmente você entendeu aí a gravidade da situação, então mais do que nunca, eu conto com o seu apoio, curte, compartilha, passa o vídeo adiante, é importante. Obrigado pela audiência por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo voltar até mais. Fui. Fui. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar, eles te julgam e logo após, tentam calar a tua voz, e depois de tudo os fascistas somos nós.